Será que vai aguentar ver todo mundo desistir? Me diga, nesse lugar, nada vem sem preço ou consequência? Me diga, se estrelas irão se alinhar, se o céu vai te abençoar Será que esse lugar irá o preço apagar? Deixe a dor no peito para trás Deixe o hoje vir te transformar Seja caçador e não caça E no extremo se levante porque seu dom é natural Pedras no coração, tem que ser frio também Para sobreviver, seu dom é natural Sua vida é fatal, tem que ser frio também Seu dom é natural Será que alguém vai mostrar a luz nessa floresta escura e me dizer o que fazer? Se vejo o passado e noto que fiz tudo errado e sei que sou jovem Com um monstro em mim, se nunca achar a paz no fim Vejo o que é real, real O preço apagar Deixe a dor no peito para trás Deixe o hoje vir te transformar Seja caçador e não caça E no extremo se levante porque seu dom é natural Pedras no coração, tem que ser frio também Para sobreviver Seu dom é natural Sua vida é fatal Tem que ser frio também Seu dom é natural E por dentro eu vou me apagar Apagar E as promessas que eu fiz eu não vou quebrar mais Posso sentir que o fim está perto de nós Vou aguentar Vou aguentar Eu vou aguentar Natural Pedras no coração Tem que ser frio também Para sobreviver Seu dom é natural Sua vida é fatal Tem que ser frio também Seu dom é natural Natural Seu dom é natural Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Se tu ainda não fez isso Não deixa de se inscrever no nosso canal E ativar o sininho das notificações E ali na descrição tu vai encontrar o link Para salvar nossas músicas Assistir nosso show ao vivo E muito mais E não deixa de conferir algum desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Valeu! Valeu!